Olha, mas no casamento da tua filha Isaurinha foi muito bonito, já que estamos a falar dos pais a entregar, quando o Pedro Santana Lopes gostava lá e a tua filha olhou para ele. Gostei muito de ver. Mesmo, foi muito bonito. Foi, eu parei ao lado. Tive que fazer esta pessoa à parte. Sim, sim, foi muito importante. Elas gostam muito dele e foi uma pessoa que teve muito tempo. Eu também gostei imenso dele. E teve muitos anos na vida das suas filhas. Mas estávamos a acabar com ele um dia? Não. Mas chegaste a pensar nisso? Não, não, não. Que um dia podiam voltar? Não, não, nunca mais. Não, não gosto. Mas vocês foram um parto engraçado? Eu acho. Vocês foram um parto engraçado? Fomos, giríssimos. E fomos? Fomos. E foi uma fase da minha vida muito divertida e éramos muitos. Éramos muitos. E era a Brancaneve, os sete anões. Ah, porque eram os filhos. O Du vinha tudo. Eu com duas filhas. Era o seu melhor, claro. Era o meu melhor, sim. Mas Du. Vinha atrás, claro, também. Olha lá, eu, a Maricano. O que mais falaste com ele? A Maricano morreu. Ah, morreu. Morreu. Com esse... Tu sabias? Crescina, com esse é que ela não fala mais. Mas já estava separada dele. Já, já, já. Mas ele veio cá passar uma semana. Mas foi há pouco tempo. Ele veio cá passar 15 dias antes de... Já não consegue falar mais com o fim da vida. E veio cá passar... Mas tu tinhas-te separado dele e ele estava bem. Ah, sim, sim, sim. Sim, quando separou estava bem. E quando separou estava bem, mas depois, enfim, tinha um problema de cancerismo também. E depois, quando estava mesmo no fim, foi muito querido, porque, ao fim de 7, 8 anos, para aí, veio cá passar os últimos 12 dias da vida dele. Olha que querido. Olha, isso é tão bonito. Para estar também com as aorinhas. Mas eu lembro que tu estás muito feliz naquela altura e de falares conosco. Ai, tive uma vida fantástica. Ele era uma pessoa extraordinária. Não é porque já cá não está, porque outros também já foram e não são extraordinários. Não é porque morreram. Não é porque morreram. Passaram a ser... Claro. O chão não é. É isso que acontece. Não é, mas sempre acontece. Morreu é a pessoa mais santa do mundo. E, às vezes, não é. Não, não é. Ele, por acaso, foi uma pessoa muito fantástica. Foi fantástica. Divertimos-nos muito. Passámos a divertir. Olha, e este Natal ainda passámos, não é, em casa da Pipinha, com o filho dele. Exatamente. Ah, isto é muito bonito. Sim, sim. Porque ele gostava muito da Pipinha e dessa aorinha também. Era. E mantemos esta visão. E agora já acabou. Os senhores já morreram. Até a última relação foi há pouco tempo. Ela contou aqui. Ah, eu não gostava nada. Mas esta foi há pouco tempo, não foi? Foi. Aliás, não é que eu fui dos que consegui terminar aquilo. Foi um dos. Mas porquê? Tu não gostavas? Nada. Não. Mas péssimo. Péssimo, péssimo. Não, porque não gostava. Mas ela fez ter rapazes mais novos e giros. E faz muito bem. Não, mas eu acho lindamente. Mas ela também é gira. Não, mas espera. Mas cheia de energia, cheia de salero. Mas é verdade. Ela teve um caso. Eu não vou dizer. Não vou dizer. Não, não diga. Num verão. Ai, mas foi tão gira. Com um homem que era, àquela altura, ainda é hoje. Ainda é hoje. Era o homem mais disputado. O jovem, o galã, mais disputado à altura. Ainda, ainda, ainda. Demorar-me. Até não dizem quem é. Até uns 10 meses. Ainda durou uma pergunta às duas vezes. Não, não, não. Porque assim é uma ótima companhia. Podemos ir para o intervalo? Olha, mas o bom é que nunca se descobriu quem era. Não. É verdade. Ah, pá, mas só se descobre aquilo que as pessoas querem que se descubra. Houve assim umas falas e tal, mas as coisas não, não, não. Pronto. Mas não passa nada. Vamos acabar. Ainda recheada, graças a Deus, e um dia quando eu escrevi um livro, cuidado. Aproveitou tudo, não é assim? Aproveitou tudo. Aproveitei tudo. Aproveitei tudo. Não deixaste cair nenhuma, pois, não? Hã? Não deixaste cair nenhuma. Não, não, não. Pronto. Não me lembro de ter ficado nenhuma para apanhar tudo. Então, é um ensinamento. Mas bem. Tens quantos anos? 67. Pronto. É que as pessoas acham que ali, a partir de determinada altura, que se acaba tudo. Não. Não se acabe. Nada. Aliás, o melhor veio depois dos 50. Sim. 44. Não sei se foi o melhor. Mas bom depois dos 44. Mas que veio muito bom depois dessa altura. Porque tu tens outra confiança. Já não te preocupas com tantos problemas, nem com o que dizem e o que não dizem. Eu nunca me preocupei. Não valores a tanta coisa. Eu nunca me preocupei. Também estou completamente nas tintas. Mas as minhas filhas preocupavam-se mais e por causa delas. Mas, enfim... Agora, não. Agora, hoje em dia... Estas conversas de café foram para se descobrir muita coisa. Muita coisa. Eu vou te dizer. Se os jornalistas estiveram a ouvir isto, dá notícias durante não sei quanto tempo. Mas...